Música Sou corintiano mesmo, tô nervoso, vai ter jogo do Corinthians Primeiro jogo do Corinthians aqui, voltando na Liga Hora Aqui em São Paulo, ginásio Flamir Marques Flamir tá aqui, tô empolgado, Gustavinho jogando a primeira partida aqui Vai ser foda, eu tô empolgado mesmo Gustavinho tá ali ó Gustavinho número 10 Vai Gustavinho! Grito mesmo, porque hoje eu posso gritar Posso gritar Carol? Que hoje vai ter tensão, hoje tem nervosismo Vai Corinthians! Vai jumped! Boa sorte! Coa forte quinto! Gabriel eruptam Songs! Vai躍! C Xiaomi tenha! uyu queimado, terceiro! Auf pauad? Comanão! Buah Mustafa Aseu voce Vestes Aseu voce Como mother Boa! Cimadinha tá demais, moleque! Beleza! Monstro! Beleza! 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 Vamos lá! O que é isso, chua zero? Estreia? Estreia em casa? Estreia foi essa, moleque! Pesado, né? Caraca, que emoção! Uma hora eu queria sentar do lado de vocês lá, comentar o jogo, dar umas risadas. Que coincidência! Uma hora eu queria estar lançando bola que nem você! Teve uma hora ali, na bolinha de três, eu quase ia fazer assim, manozinha, quase, mas eu consegui dar uma segurada. Melhor não. Melhor não, né? Melhor não. Manuzinha, pra você, pra você, tá em casa, chuazeirinha! Entrei aqui e eu fiquei meio nervoso, vou te falar que deu um nervosismo. A atmosfera é... A atmosfera é outra, a atmosfera é outra. Gustavinho! A gente vai ser campeão, Gustavinho. Vamos jutar pra isso. Vamos jogar muito duro aqui, ó. Chuazeiros, vem em peso no próximo jogo. Boa! Ó, os primeiros jogos vão ser todos de graça, portão aberto. Então antes, conta com vocês aí, gritando, torcendo. Um monte de gente mandou recado pra mim. Obrigado aí, ó. Tô com vocês. Coringão, chuá. Vamos pra cima. E vai, Corinthians! Obrigado. Obrigado. Eu tô torcendo de novo. Que bom. Eu torci muito. Que bom. E você tá fazendo... Ficar alegre, ficar feliz. Olha, 97 a 46. Eu tenho que falar que eu fiquei muito feliz, né? Voltando pra cá depois de 22 anos. A expectativa era grande da diretoria, da torcida. Nossa também. Foi importante ganhar, né? É sempre bom ganhar, né? É sempre bom ganhar. Ganhar é muito melhor do que perder, né? É sempre bom. Eu vou estar aqui em todos os jogos. Que bom. Seja muito bem-vindo. Vou gritar. Muito bom. Porque a gente é imparcial. Eu vou ser muito imparcial. Eu não vou torcer. Isso é o mais importante. Brunão, parabéns. Vamos juntos. Timão errou. 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 Vá lá no Shua pra ver quem mete mais bola que o Gemada, quero ver, se inscreve aí pra ver quem mete mais bola. Mas eu vou falar a verdade, com o armador deles do lado é fácil meter bola. E agora, moral pra um cara que já fez vários quadros aí no Shua, vários quadros, e é um monstro. Uber, Uber, Uber Black, é ele, um monstro. E aí Tiquitito? Tiquitito agora é só All Star, você tá famoso. Aqui ó, All Star, isso aqui é All Star, jogo das estrelas, jogo das... Pô, mas isso aqui quer dizer alguma coisa ou não? Porque aqui eu queria... É, não posso falar. Quer dizer alguma coisa isso aqui? Lógico que quer dizer. Quer dizer que eu tava torcendo pra caralho pra vocês. Eu tava torcendo muito, velho. E eu vim torcer mesmo, eu sou coritiano, agora foda-se, eu falei no vídeo, eu vou torcer pra... É isso mesmo. Mas eu quero saber o seguinte, quando que a gente vai... Eu quero deixar gravado aqui, quando vai ser nosso desafio de Fifa? Fifa não, de 2K, de 2K, a porra toda. Quando você quiser, velho. Quando você quiser. Quando você quiser. Eu já recebi uns Instagram dele, ele falou assim, ah, vem aí, então vem pro palo. Não, quem mandou foi você, eu fiquei na minha. Eu postei lá minhas vitórias e aí você falou, é, acho que não vai dar pra você, vamos postar o nosso e tal. Não, tudo bem, tudo bem. Vamos marcar. Vamos marcar. Vamos marcar isso aí. Vou vir mais vezes. Jogou muito. Pô, esse time do Corinthians tá demais. O All Star de verdade tá aqui ó. Tem bom forra. Tem bom forra. Aqui é de bom. Tchau, tchau!